Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. O abuso continua. O jovem tem até de dormir em aula e quase a estar. Estas outras notícias de Cabo de Dia, você vai se abençoar com algumas notícias do site Ofuxico e com algumas notícias do Proteja-Teus-Filho.com.br. Hoje ganho R$ 135,00 nos descontos para teatro e shows no Guiaxu e Lazer, seu Jornal Dia. Como são águas do dia, seu Jornal Dia. Hoje tem seu primeiro afrontamento. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de Cine Saber One Live, o Jornal André Amorim já está lá para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padarates, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 2,9,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. O meu corpo nunca esquece. Quem que honrar é burguê? 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 O que que honrar é burguê! na Caban Catonho. Na página 34, na sessão Paris, partidos políticos começam a indicar os nomes para a CPI do Cachoeira. Entre as páginas 39 e 42, na sessão Ataque, Libertadores, Flusão, Pego Internacional, os oitavos. Bascão vai encarar o Lanús. O abuso continua. Jovem tem até que dormir em árvore para se registrar. Humilhação constatada pelo O Dia em Jacar e Paguas se repete em Campo Grande. Jovens ficam ao relento e esperam até 12 horas para conseguir senha na junta militar. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Geração roubada pela Igreja Católica Genocídio nos anos 60 no Canadá Canadá, a Igreja e o Governo disfarçam de paternalismo o genocídio que cometeram. O que fez a Igreja e o Governo Canadense com crianças aborígenes tem sido descrito como paternalismo quando, na realidade, tem sido uma das políticas mais degradantes e condenáveis só comparável ao que tem feito muitos governos autoritais e totalitários. Neste, em nada, diferia o Canadá do sistema nazi antissemita. Não se pode disfarçar esse paternalismo, o desenraizamento das crianças canadenses aborígenes, de seus costumes e idiomas, apartados de suas famílias e que sofreram terríveis humilhações e abusos sexuais e físicos, conhecido como a Retirada dos anos 60. A prática do governo canadense para separar um grande número de crianças aborígenes das suas famílias e da paz, né, de classe média branca. E o centro do tráfico de crianças no Canadá e sua posterior escravização e abuso eram as escolas residenciais dirigidas por religiosos. Enquanto as escolas residenciais foram fechadas em 1996, o seu encerramento não significa que o legado de dor desapareceu imediatamente. Da mesma forma, para a remoção dos anos 60, não significa que os nativos adotados por famílias brancas reencontraram sua identidade ou um lugar seguro na sociedade. Os arquivos de nascimento foram escondidos e, em muitos casos, notificados para incluir as certidões de nascimento os nomes dos pais adotivos em vez dos nomes dos pais biológicos. Como se não bastasse, os registros de adoção têm sido, em muitos casos, imprecisos, incompletos, falsificados ou simplesmente perdidos como resultado. Muitos filhos adotados que tentavam cair as certidões para confirmar sua condição de índios, passaram décadas de suas vidas nas investigações de famílias ou batalhas frustrantes com a autoridade de professora à criança ou diretores de assuntos indígenas. É um poderoso testemunho de Dona Marchand, um advogado de 44 anos de idade, de Toronto, que foi uma menina adotada por esta rede religiosa criminal. Ah, um advogado, né? Não um advogado. Lembro de ter ficado aterrorizado com o fim de negar sua origem. Quando tinha uns 3 anos e meio de idade, ela começou a falar que eu era adotada. Meus primos me disseram, eu tinha apenas 3 anos, mas eu percebi que era diferente. Não se encaixava, eles me chamavam de pequena bastarda. Perguntei a minha mãe adotiva o que significava a palavra adoção. Ela me disse para não me ensinar a palavra de novo, que se meu pai me visse, me mataria, já que se sentava bêbado durante dias. Eu tenho vivido minha vida inteira como aborígena, porque eu chamei de indiazinha. Eu não sou branco o suficiente. É uma rejeitada e fisicamente maltratada. A pesquisa sugere que a adoção de crianças indígenas por parte das famílias não indígenas foi generalizada pelo menos no norte de Ontario e Manitoba. A autora Janet Budgel, do seu relatório The World Home, um relatório sobre a repatriação dos povos aborígenes do sistema de bem-estar da criança, descrito na região Kenora, em 1981. 85% das crianças sob cuidadas eram crianças aborígenes, embora os povos indígenas representem apenas 25% da população total. O número de crianças indígenas adotadas por famílias de origem não aborígenes, multiplicado por 5 entre início dos anos 60 e final dos anos 70. Famílias não indígenas foram responsáveis por 78% das traduções de crianças aborígenes. Da mesma forma, uma comunidade em Manitoba de 8% das pessoas perderam 150 crianças nas aborções entre 1966 e 1980. E embora seja difícil determinar o número exato, a adoção da política de crianças aborígenes era suficiente ampla para serem consideradas como genocídio cultural. Muitos motivos foram não só deslocação geográfica e confusão cultural, mas também a vazia emocional, abuso físico e sexual, e abuso de drogas ou álcool, que deixaram cicatrizes permanentes. De acordo com a Declaração dos Reis Indígenas das Organizações dos Reis Unidas, a categorização da extração dos anos 60, como genocídio, é bastante preciso. A Declaração diz que os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em liberdade, em paz e segurança, como garantir distinguir os indivíduos contra o genocídio ou de qualquer ato de violência, incluindo a remoção das crianças indígenas no seu ambiente familiar ou comunidade, independentemente do pretexto. Então, por que o afastamento das crianças aborígenes não foi considerado um crime ou mesmo errado? E ao redor do mundo, o paternalismo da igreja fornicando com o violão canadense no poder só tem dor, estupro e abuso físico, sexual e emocional à sua vantagem. Outra notícia aqui Sacerdote Ricardo Sépia, pedófilo, viciado em drogas e portador da AISIS, portador do Vios AIS. Acessou os Bento XVI em casos de pedofilia, o sacerdote Ricardo Sépia foi acusado de drogar as vítimas de pedofilia e, além do mais, de ser portador do Vios AIS. Imaginem vocês nas mãos de quem está andando contra a pedofilia, a qual Bento XVI diz que atacar é confirmado. O vídeo está dentro do site proteja-teus-filos.org É só você procurar em alguma das páginas do proteja-teus-filos.org E agora, as notícias do site Ofo Chico. Claude Kardashian está grávida. O sogro da Socialite foi quem confirmou a notícia. Claude Kardashian está grávida. Pelo menos é o que garante o sogro da Socialite Joe Odom, ou Joe Odom, pai jogador da NBA, Lamar Odom. A irmã de Kim Kardashian ainda não confirma a notícia. Não é nenhum segredo que Claude e Lamar estão mesmo tentando se converter em pais, mas até agora não conseguiram realizar o sonho. E em algumas revistas americanas asseguraram que ela tem problemas para conceber. Eu tenho uma notícia. Estou pronto para ter um neto, disse o Joe. Segundo a revista InTouch Weekly, Odom afirmou que o filho de 32 anos está super animado em ser pai. Eles estão tentando isso há dois anos. Estão todos animados. Joe diz que o bebê está chegando com o melhor pedigree. Não é nada, mas um pulo-sangue recém-nascido, brincou o homem. Robert Pattinson e Christian Stewart têm de refazer Cenas de Amanhecer, Parte 2, o último da saga, da saga Crepúsculo. O diretor Bill Condon convocou o casal e outros membros do elenco de volta ao trabalho no Canadá. O diretor de Amanhecer, Parte 2, Bill Condon, anunciou que ele, a equipe de filmagens dos atores, inclusive Robert Pattinson e Christian Stewart, terão de voltar a Vancouver nas próximas semanas para novas filmagens. Condon explicou, no entanto, que não irá filmar novas cenas ou diálogos, apesar de trabalhos técnicos com alguns dos atores e dublês. Estou ansioso por voltar ao set com alguns dos aninhos que fiz durante minha jornada Crepúsculo, escreveu Bill no Facebook. Condon acrescentou, e sim, Rob e Christian estarão lá para usarem aquelas lentes de contato douradas pela última vez. E agora, a última do Jornal André Amorim. No Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, no Rio tem um novato, toma banho de mar e faz embaixadinha na areia. A cantora se apresentou no Rio de Janeiro ontem, quinta-feira de 2019. Demi Lovatos esteve no Rio de Janeiro, e assim como todos os famosos internacionais, a cantora logo foi conhecer as praias cariocas, e a nossa estima de um ano. Acompanhado por uma amiga, Lovatos chegou à praia da Macumba, na zona oeste, todo cheio de preto, e ainda tomou som deste jeito como um tempo. Pouco depois, a cantora se soltou mais e mostrou o corpo a bordo de um químio nudo, que ficou bem apagado sobre sua pele alta. Enquanto mergulhava, ela se descuidou e foi engolida por uma onda que desmachou todo o seu cabelo. A cantora ainda teve tempo para paquear nas areias cariocas com dois banhistas que estavam por lá, incentivada por eles. Demi Lovatos ainda arriscou algumas embaixadinhas com o noto. Recentemente, Demi tirou o fósforo com o promoter Demi de Brasil, que não demorou para colocar as imagens no Twitter, e colocou que a cantora e a atriz eram muito simpáticas. Esta é a terceira vez que Demi vai se apresentar no Brasil. Em 2009, ela veio fazer o show de abertura do Johns Brothers, e em 2010 trouxe o ator no solo. A cantora tem apresentações marcadas no Rio de Janeiro, que já aconteceu ontem, quinta-feira dia 19, em São Paulo, que vai ser hoje, sexta-feira dia 20, e em Belo Horizonte, que vai ser domingo dia 23. Muito obrigado por acompanhar a audiência do Jornal André Mourinho, edição 1954 de hoje. Fica com a equipe, que é um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê com a audiência do Jornal André Mourinho. Fui tudo bem. Jornal André Mourinho